Eu comecei a trabalhar, ainda estava no segundo ano de faculdade, portanto, nisto numa altura em que se começava a falar muito desta coisa espetacular que é a internet e estávamos nos dias de 99, 98, 99, portanto, já de alguma forma havia, na altura não eram startups, mas eram empresas que tinham, vamos dizer, budgets muito generosos para conseguirem desenvolver, assim, palavras-chave extremamente incentivadoras como, por exemplo, e-commerce, e-business, não havia o internet of things, mas havia o internet marketing que depois evoluiu para outras coisas e eu comecei por dar formação nessa área, portanto, a minha formação é de comunicação social, na vertente marketing, comecei, na realidade comecei por dar formação comportamental, mas depois evolui então para esta área do e-commerce, web marketing, isto porque comecei, o meu primeiro trabalho, portanto, depois de fazer prestação de serviços, o meu primeiro contrato de trabalho foi numa empresa de formação, que, pronto, que no fundo não tinha nenhuma tradição nesta área, eu achei que era uma área que estava a arrancar, pá, aquilo era uma empresa de formação imensa, quer dizer, neste momento é uma empresa relativamente reconhecida no mercado, chama-se companhia própria, de cerca de 30, 40 pessoas, mas na altura eu tinha 3 e eu era uma delas, e na altura disse, não, é pá, vamos criar aqui, pá, uma linha de cursos, pá, espetaculares, sendo que um deles era web marketing e gestão de sites, pá, que na altura eu achei um tema fantástico de podermos explorar, isto é em 99, atenção, e pá, o primeiro drama que eu tive foi, onde é que eu vou arranjar um formador para web marketing e gestão de sites? À Malásia. Pá, estava um português na Malásia. É pá, que percebi isto, e eu achei, pá, espetacular, no caso, é o Carlos Cortes, é uma pessoa que inclusivamente está neste momento no mercado português, e depois interagimos, ele, do que me recordo, deu também alguns cursos, depois também criou o curso e depois também deu, eu também dei alguns, ou seja, alguns desses cursos, e surgiu então aqui uma proximidade com a dimensão da formativa e também com esta área, então, do e-commerce, do web marketing, pronto. O que me fez, ou que fez com que eu fizesse duas coisas, uma primeira, pá, eu até 2006, portanto, estamos a falar em cerca de 8 anos, 7, 8 anos, estive sempre ligado à formação, portanto, dei mais de mil horas de formação, pá, e corri aí o país em ações de formação, que de facto fomentavam, que tentavam promover essa dinâmica do e-commerce, do e-business, pronto. Em paralelo, criaram-me o bichinho de escrever um livro, e eu na altura não tinha assim uma noção muito clara de como é que conseguia fazer isso, mas disse, olha, vamos lá. E comecei, entanto assim, a partir do ano 2000, vamos dizer assim, a criar esse projeto, e em 2000, entre para o grupo PT também, novamente, para uma empresa que era no fundo um ramo de e-commerce, para vocês terem uma noção, em 2000, falávamos de e-commerce, o que é que era o e-commerce? E-commerce, e-commerce, não é o e-commerce do T-Bird, é, e-commerce era televisão, amigos, comércio eletrónico na televisão, isto em 2000. Pá, e pronto, foi de facto muito interessante, foram tempos fantásticos, e pá, e fizeram com que, inclusivamente eu próprio, ficasse com uma, pá, uma ideia muito, muito positiva de mim próprio, ou seja, eu na altura fiquei convencido, pá, que de facto tinha um imenso valor, eu acho que tinha algum valor, mas na altura tinha, do alto dos meus 20 e tal anos, fiquei convencidíssimo que tinha um valor muito maior. Opa, e então, tendo em conta que eu não via que aquela empresa estava a seguir, pá, os caminhos, ou o caminho que eu achava que devia seguir, opá, e tendo em conta que eu tinha algum know-how, tendo em conta que, pá, estava a trabalhar diretamente o marketing e a parte de business intelligence dentro de uma empresa de business, pá, e de e-commerce, numa das principais telecoms a nível nacional, eu disse, epá, vou sair, epá, está tudo a acontecer, opá, vou sair agora em junho, escrevo um livro, pá, e depois começo a trabalhar novamente em setembro, epá, e como eu sou o maior, vou arranjar aí um trabalho espetacular. Foi esse o plano, então. Cheguei diretamente ao meu CEO e disse, olha, isto não está a dar, desculpa lá, pá, mas, pá, eu preciso ganhar asas, e pá, isto, pera. Saí, depois escrevi o livro, de facto, ou seja, tirei aqueles 3 meses para, portanto, foi junho, julho, não, desculpa, julho, agosto e, não, sim, junho, julho e agosto e um pouquinho de setembro para escrever o livro, opá, e aquilo estava a atrasar-se, só que eu disse, epá, não, preciso dar aqui um buce final, pá, faço diretas para conseguirem tanto matar aquilo, pá, finalmente, e, pá, e pronto, e depois começo a contactar, epá, recrutadoras, epá, empresas, pá, então vamos lá, não sei o quê, pá, tenho tanto inclusivamente contactos de uma série de empresas, pá, pá, Vodafones, tinha as coisas mais ou menos orientadas para ir para uma telco e acontece o 11 de setembro, pronto, fecha tudo, bolha da internet rebenta, vai tudo à vida, epá, e no final daquele ano eu penso, Luís, tu sabes fazer uma série de cenas, pá, que ninguém quer, pá, isto é espetacular. Bom, ainda saí da formação, pronto, e continuei nessa lógica, tinha, entretanto, também os meus contactos, continuei, como eu disse, a dar formação, nessa, até, lá está, até 2006, mas em paralelo, tinha escrito o livro, depois veio também uma série de revisões e participei também, já em 2003, com, portanto, ao abrigo de um projeto da KPMG Hungria, também estive, estive a trabalhar num projeto europeu muito, muito interessante para, enfim, digitalização, na altura não se falava disso, mas era digitalização e a dotação de e-commerce em 720 empresas ou PMEs, na Hungria, sendo que a Hungria na altura era, ainda estava à saída do bloco soviético, então era algo de, realmente, bastante pesado. Pá, foi muito chino, durante esse processo também, portanto, entre 2003, aliás, a seguir a esse processo, entre 2003 e 2006, criei um marketplace que, pá, vamos dizer, é muito semelhante ao e-lance, se calhar, há uma coisa, o ZASC, conheces o ZASC? Pronto, o ZASC, curiosamente, fundado por um senhor chamado Luís Martins, é, no fundo, um marketplace de prestadores de serviços, era exatamente o mesmo, ou seja, aquilo, a rede de freelancers era um marketplace de serviços, agregava, chegou a agregar 12 mil freelancers e era o marketplace de freelancers de jobs que estava associado ao express emprego, estava associado a uma série de, pronto, sites de emprego, consegui fazer um sale, vender diretamente desse negócio, isto em 2006. E, pronto, essa foi a parte da startup correu bem, depois, a partir de, em 2007, portanto, eu disse, bom, esta correu bem, vou criar aqui outra coisa, aproveitando, no fundo, a estrutura que eu tinha, pá, vou fazer aqui um estúdio web. Bom, disse, pá, correu não tão bem, pá, e, no fundo, com isso também aprendi uma série de coisas, a primeira coisa muito, muito importante que aprendi foi só, não trabalho com amigos, pá, porque é uma parte, é, de facto, muito, muito complicado. Não significa que as pessoas com quem eu trabalho não se tornem amigos, mas o contexto está sempre lá, ou seja, e é muito diferente quando nós, entretanto, partimos de outros pressupostos para o processo laboral e para a relação laboral do que o contrário. E, a verdade é que perdi amigos nesse processo, portanto, e foi uma startup que não correu bem e que teve, inclusivamente, duas vidas e, nas duas vidas que teve, infelizmente, perdi sempre amigos. E, pronto, e, no fundo, no final disto tudo, o processo, todos os projetos podem ter muita tecnologia, mas, no final disto tudo, o que ganhemos e o que perdemos vem sempre das pessoas. Portanto, é isto, pá, e, finalmente, em 2015, surge-te uma oportunidade, já, de alguma forma, tinha trabalhado um pouquinho com realidade aumentada, muito pouco, em 2015 surge o convite do Eduardo Vietas para entrar, na altura, na IT People Innovation, agora IT People Group. Pá, entro dentro do projeto, é, na altura, a empresa tinha 18 pessoas, neste momento terá a ser acima de 130, pá, é um, na altura, falávamos a medo de realidade aumentada, ou seja, aí havia uma, uma lógica muito geeky associada à palavra, porque as pessoas já ouviam falar de realidade virtual, mas, depois de falar de realidade aumentada, parecia que queríamos ser espertos, ou seja, é, pá, mas este tipo está a falar de outra coisa, porquê? Porque é que ele não fala da mesma guia? É tudo óculos, não é? Pronto, e as experiências em si eram todas muito, muito pesadas e, e pronto, e o desafio, no fundo, foi o de, olha, precisamos, no fundo, de dar a conhecer realidade aumentada ao mundo, é, pá, e, sobretudo, que precisamos de colocar ou de promover a equipa que temos aqui, que, neste momento, é, de facto, a melhor equipa de desenvolvimento de realidade aumentada em Portugal. E, pá, e, e pronto, e vamos nisso, avancei com esse, com esse desafio e, desde então até agora, pá, tem sido muito, muita, muito, 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 muito enriquecedor, sinto exatamente aquilo que senti quando vi a web a aparecer e depois quando vi o mobile a aparecer, pá, aquilo que é mais, não é preocupante, mas que é mais, se quiseres, interessante de analisar neste processo, pá, é como neste momento, comparando os três, os três momentos de viragem, este, acho eu, é o momento de viragem que implica uma muito maior transformação do comportamento, em nosso, não apenas enquanto consumidores, mas a vários níveis, começando pela nossa relação interpessoal, e, ao mesmo tempo, é aquele em que eu me sinto menos inseguro que isto tudo vai acontecer, é, pá, não é porque, pá, existem reportes da IDC ou da DG Capital a dizer que aquilo vai aparecer e que vai ser espetacular e que vamos ter não sei quantos bilhões, não, não se trata disso. Trata-se de ser algo que todos nós queremos, porque, pá, todos nós queremos ser super-heróis, todos nós nos queremos transcender, é uma sede Nietzscheana, então, nesse sentido, o facto de podermos fazê-lo com a ajuda da tecnologia em si, ou seja, a expectativa de o podermos fazer, acho que vai fazer, ou vai permitir, que isso vá acontecer, com que essa transformação aconteça, de facto. Sim, e isto vai piorar? Não, é, pá, é, é, vai piorar e vai piorar de uma forma dramática, e este é um problema social que nós temos de ter consciência, ó pá, é que nós até agora falámos disso, de elitracia digital, antes ainda falávamos de outra coisa que era a elitracia dos computadores, a elitracia informática, que eu sempre gostei, o que é que você faz? É só informático, você é dos computadores, né, portanto, é isto, depois que apareceram os smartphones, apareceram os tablets subitamente, e pá, ok, não, isto é digital, já não é só, é metmobile, metweb, metsoftware, já é uma categoria, pronto, um pouquinho mais ampla. Ó pá, agora nós vamos ter elitracia a tantos níveis, vamos ter IoT, vamos ter inteligência artificial, vamos ter machine learning, vamos ter, pá, carros autónomos, vamos ter blockchain, vamos ter realidade virtual, vamos ter realidade aumentada, é pá, vamos ter, pá, a sardinha assada que fala connosco, é, pá, a questão essencial é que em tudo isto nós vamos ter, ou com tudo isto nós vamos ter de nos relacionar. Pá, eu até percebo, porque tenho a oportunidade e a felicidade de trabalhar numa área que gosto, que é a realidade aumentada, tenho, percebo e interajo diretamente com aquilo que são interfaces de realidade aumentada e consigo-me relacionar positivamente com eles. E, mais do que isso, também tenho a felicidade novamente de acompanhar o desenvolvimento disto. Pá, eu devo ser parte do 0,01% em Portugal que o faz. Pá, vamos dizer que até chega a 1%. Todos os outros, todo o outro percentual vai ser malta que não tem noção do que é que lhe vai cair em cima. O que é que, então, isto vai significar? Vai significar que, subitamente, pá, essas pessoas vão à Vorten e, pá, e vão começar a encontrar coisas que não entendem. Então vão precisar de tipos que lhes descodifiquem aquilo e que lhes digam, olha, isto pode transformar a sua vida desta forma. Pá, e então esse é o primeiro impacto, que é, subitamente, as pessoas vão ter de se habituar àquela conversa da mudança. Pá, que nós ouvimos na escola, ai, filha, agora tens de te habituar à mudança, tens de aprender de forma constante e periforme. Pá, e nós, entanto, ouvimos aquilo, ah, sim, sim, é giro. Não, não, agora isto vai estar na loja, vai estar na nossa vida todos os dias. Pá, e não se vai tratar de uma necessidade que nós podemos, eventualmente, resolver. Não, não. É algo que, se nós não resolvermos, estamos a perder. E não é só o missing out de informação, ou missing out on the fun, é o missing out na nossa vida. E, inclusivamente, depois, com todos os constrangimentos que isso acarreta. Ou seja, pelo facto de eu não entender uma tecnologia, eu posso não relacionar com uma pessoa. eu posso não entender o que eles estão a falar. Logo, lá está a eletracia, numa escala bastante mais alta. Pá, eu não tenho a capacidade, inclusivamente, de interagir com outras tecnologias que eu já percebo, e então, com isso, fazer com que a minha vida, enfim, lá está, tenha uma maior amplitude, vamos dizer assim. Ou seja, tudo isto, eu acho que vai ser uma coisa giríssima, 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 giríssima. É, há aqui dois temas que é a dimensão técnica e o resto. Sim, esse tema que estás a dizer, por exemplo, eu escrevi um livro, foi a edição do autor, completa, um livro de introdução à realidade aumentada. Agora, sinto uma necessidade quase de justiça, aliás, eu não quero enganar as pessoas que estão a comprar aquilo, tanto que, inclusivamente, já retirei, pá, porque quero que, quando comprarem, pá, tenham toda a, não é todas as novidades, mas tenham toda a informação necessária para conseguirem entender aquilo que o último ano trouxe de alterações, ó pá, que foram profundas, foram profundas naquilo que são, se é que podemos chamar de estándares de realidade aumentada, mas daquilo que, no fundo, é, ou são as oportunidades que a tecnologia, neste momento, oferece, que não têm absolutamente nada a ver, ou têm muito pouco a ver, vamos dizer assim, com aquilo que tu tinhas há cerca de um ano. E essa velocidade é real, ou seja, neste momento eu já a sinto, já me afeta diretamente. Agora, ao mesmo tempo, aquilo que te queria passar é que, precisamente porque nós temos de lidar diretamente com essa mudança, e essa mudança técnica, vamos dizer assim, é algo constante na nossa vida. E, pá, estamos muito a sentir isso, estamos muito a sentir essa, se quiseres, essa oscilação constante dentro da nossa vida. Nós também começamos também a olhar em volta, pá, procuramos coisas que, às quais nós nos agarremos. E, pá, e tu, tu vês, tu hoje, geracionalmente, eu acredito que, pá, esta geração, há pessoas que concordam, outras pessoas que não concordam, esta geração que está aí, eu acho que vai salvar o mundo. Pá, é, porque, na minha opinião, é, pá, porque é malta que, pá, tem causas, e pega numa causa e luta pela causa. E, na minha opinião, esse é o formato da nova política, não é um formato de partidos, não é um formato de pesado, não é um formato de organização, não é um formato de tribos. É, essencialmente, o formato de causas que vai fazer com que tu tenhas uma sociedade civil a mexer. Porquê que eu agora comecei a falar da sociedade civil? Porque acredito, novamente, que esse tipo de coisas é que mexem e que, de alguma forma, dão o substrato para que, depois, tu consigas dar sentido a todas as mudanças, a todas as transições e a todas as decisões, porque é isso que obrigam as mudanças, todas as decisões que tu tens de tomar no dia-a-dia. Tu precisas de ter valores, tu precisas de ter enquadramento para todas as decisões. Então, eu acho, pá, e já agora um pequeníssimo parênteses, o meu trabalho não é tecnologia, o meu trabalho é mudança comportamental, pá, porque estamos, essencialmente, a falar de marketing. Fecha o parênteses. Mas, nesse sentido, eu acredito muito sinceramente, pá, que, cada vez mais, tu vais ter, tu vais ter pessoas a quererem, a preirem não, as pessoas procuram valores, no fundo, é um pouco isto. Eu estou, entretanto, aqui, obviamente, aqui à luta, porque, é verdade, é pá, tu hoje tiveste um espaço muito, muito grande ocupado pela Igreja, que deixou de ir cedo. E podemos discutir, se, entretanto, continua a ser relevante, se não continua a ser, mas a verdade é que já não é. Ou seja, neste momento, pode vir a ser novamente. Nós, por exemplo, no último rally, tivemos a presença de um bom senhor, Thomas Trafning, pá, que veio do Vaticano, dizendo, olha, no Vaticano também falamos sobre realidade aumentada sobre aquática, também falamos, pá, de drones. Pá, então, vamos falar sobre isso, quer dizer, vamos dar voz a isso. E as pessoas interessaram-se, todos, sem exceção, pá, disseram, todas as pessoas com quem eu falei, disseram, pá, foi a melhor, a melhor intervenção. Porquê? Porque lá está, pelo insólito, novamente, pela procura e pela vontade que as pessoas têm, na minha opinião, de procurar estes valores. Ora, então, agora, colando com a tecnologia, finalmente, porquê é que a tecnologia nos vai permitir isto? Porque, na minha opinião, robotização, machine learning, inteligência artificial, o que nós estamos a fazer é criar espaço para podermos discutir estas coisas. Para nós deixarmos de ser contribuintes, podemos passar a ser cidadãos. Para nós podemos ser tipos que pensam a sociedade. Bem, para conseguirmos, entanto, sair de estar focados numa única velocidade, que é a velocidade da tecnologia, velocidade muito, muito, muito rápida, velocidade das transições constantes que, de alguma forma, afetam os nossos comportamentos cotidianos. Pá, para passar para uma análise, não só daquilo que, entanto, é a socioeconomia, pá, por exemplo, uma das coisas que, neste momento, pá, eu não entendo, é, pá, nós já levámos tanto na tola e já sofremos tanto na carteira devido à economia de mercado, por exemplo, à economia de mercado, não, desculpa, aos mercados bolsistas, pá, e aos ratings de crédito e por aí fora. Ó pá, eu acho, acho que, de alguma forma, era importante, pá, haver algum nível de formação, pá, de todos nós em relação ao como funcionam estes mercados. E, pá, e não deixar isso para uma cadeira de faculdade, que eu, por acaso, até tive, mas outros poderão não ter, pá, que, de alguma forma, permita formar opiniões, e, pá, e permitam, no fundo, que as pessoas também consigam. Quando, vamos dizer, se isto acontecer, as pessoas depois também poderem dizer, é, pá, olha, isto faz sentido, isto não faz sentido, por aí fora. Pá, ou seja, acho que vamos ter espaço, graças à tecnologia, para isto. Da mesma forma, discussões éticas, discussões morais, discussões políticas, ou seja, acho que vamos ter espaço, precisamente, para conseguirmos, através da discussão, através de espaços, através do debate, conseguirmos criar, lá está, os tais valores. Por exemplo, outra coisa que eu não percebo, pá, a Constituição da República Portuguesa. Pá, porquê que não se distribui às pessoas? Estes gajos até podiam estar bem assessorados, porque não estavam, não estavam. Mas, pá, até podiam estar bem assessorados. Qual é o problema de base? Os gajos não tiveram, não tiveram ninguém que lhes educasse, ou que lhes ensinasse, desculpa, no sentido de fazer as tais perguntas, e, no fundo, de zelar para que determinado tipo de princípios, que nós consideramos básicos, porque damos como de barato, vamos dizer assim, na nossa cultura, pá, mas que se calhar nos Estados Unidos são entendidos de forma diferente, e na China de uma forma completamente diferente. Pá, ninguém ensinou aqueles senadores a fazerem essas perguntas, portanto eles não as faziam, e sobretudo não diziam quais eram os princípios que eles queriam defender com aquilo. Para além do princípio de serem eleitos novamente, que de alguma forma também é um princípio perfeitamente assumido, mas é um princípio privado, ou seja, é um princípio individual. Pá, neste momento, por exemplo, atalho de foi-se disso mesmo que estás a dizer. Eu, nós hoje, pá, ouvimos muito falar, por exemplo, de inteligência artificial. Acho que neste momento ainda estamos um pouquinho atrás. Acho que no nosso tempo de vida ainda vamos ver decisões políticas sendo tomadas integralmente por inteligência artificial, tendo em conta que neste momento, na Holanda, por exemplo, isso já acontece. E a questão aqui de base é, se tu hoje, pá, não sei se alguém já fez isto, mas se tu hoje perguntares, fostes para a rua, perguntares às pessoas, se as pessoas votavam num partido que tivesse uma inteligência artificial a tomar as decisões, ou num político, pá, eu aposto contigo um jantar aqui ao lado, pá, em como mais de 7 em 10 de ir-te-ia a um partido que não tivesse uma inteligência artificial. Pronto, porquê? Porque é uma máquina, pá, porque a partida é mais infalível, né? Portanto, não está tão... Cria-se essa noção de que é mais impoluta, vamos dizer assim, menos permeável a determinado tipo de influências. Pá, porque é que as pessoas preferem, pá, mandar vir um... Pá, um taxista, que na realidade é um taxista, através de uma app que eles não conhecem de lado nenhum, que pode ter uma motosserra no porta-bagagens, pá, que não está em... Tu não sabes se ele tem a carta? Ou pá, e o tipo, e acreditas que há uma entidade que está nas Vidas Caimão que assevera que aquele senhor, se a senhora não, não, este senhor é de facto um senhor espetacular. Pá, tu acreditas porquê? Porque lá está a tecnologia atrás desta candura, se quiser, e também esta clareza em termos de processos, que na realidade é mais uma processão com outra coisa. Pá, agora, eu sinceramente acredito que isto vai acontecer, e acredito que, pá, se calhar a China vai ser das primeiras a fazê-lo. E aquilo que nós temos de pensar um pouquinho é, a partir do momento em que tu tens, e eu acredito que isso vai acontecer no nosso tempo de vida, tu tens um, pá, um deus dentro de inteligência artificial, de alguma forma, pá, tendo em conta que tu tens algo a tomar-te a estas decisões, qual é o teu papel na sociedade? E agora vem aquela, e depois, tu vais ser o quê? Vais a mestrar o deus, vais, é pá, a transformação, percebes? E aqui isto entra já na dimensão filosófica, pá, que eu acho que também vai ser uma, pá, uma disciplina cada vez mais interessante de abordar, e isso tudo correr bem, entanto todos nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para o fazer, mas, pá, eu acredito que esse vai ser um dos temas da nossa vida, pá, é tal resistência à mudança, pá, que de alguma forma vai continuar, sobretudo com a aceleração da velocidade desta transformação, e destas transformações a vários níveis, quando, entanto, tiveres a pecinha do IoT, com a pecinha do blockchain, com as outras pecinhas todas a cair, é pá, em sítios diferentes da tua vida, tu vais dizer, pá, isto está tudo a acontecer, é pá, e das duas ou uma, ou eu vou assumir que sou burro, e atenção, e é muito fácil em determinados contextos, com tanta dimensão a ocorrer, e pá, e tu muitas das vezes não tens, sabes que não tens capacidade para te manter a par, pá, que dizes, olha, se calhar vou-me afastar, e há determinado tipo de, é provável, tu não teres possibilidade de acompanhar todos, não é? Todos os processos. Mas o mínimo, tu no fundo vais definir a periodicidade do acompanhamento de cada uma das tecnologias. Agora, haverá pessoas que inclusivamente dizem, eu não estou para isto. Porquê? Porque não foram formatadas dessa forma. E isso vai ser um choque cultural. Vai ser, é um choque cultural neste momento. Problema, começando a falar pelo problema que eu consigo entender, tu de facto tinhas um quinto poder, vamos assumir assim, o drama desse quinto poder é como é que ele era financiado. Ou seja, não é possível, tu teres uma lógica de mercado que, de alguma forma, privilegia resultados, porque é a lógica de mercado, faz todo o sentido que o seja assim, mas depois, ao mesmo tempo, pá, não haver, se quiseres, até uma preocupação para além disso. O que é que eu, no fundo, estou a dizer? Ao falarmos, hoje, o digital que veio, no fundo, foi transformar um pouco a lógica, ou a necessidade de informação. Eu hoje leio, tenho acesso à informação da forma como antes não tinha. Tu, anteriormente, aquilo que tu tinhas era, essencialmente, dois, vamos dizer, duas bitolas para aferir se aquele mídia era um mídia importante ou não. Primeiro, se era o primeiro a dar notícia, o mais rápido, e depois, se era uma notícia de impacto. Portanto, vamos aqui dar alguma abrangência a este termo impacto. Em nenhum momento foi criado, se quiser, ou foi criada uma bitola comparativa, de alguma forma, para alguma qualidade, que agora surgiu com o Pelígrafo, por exemplo. Mas isto já é muito a posteriori, mas já vamos, e com um encontramento muito específico. Mas a verdade é que, pá, não era das primeiras, a prioridade nunca foi, vou dar a melhor notícia. Por exemplo, nunca houve um mídia que se tivesse posicionado no sentido de, pá, nós não damos a mais rápida, nós não damos a mais nada, nós damos a mais completa. E quem, de alguma forma, se prestava a fazer esse tipo de comunicação, estava muito mais orientado para lógicas de opinião, para lógicas de comentário político e por aí fora. Opa, e pronto, ocupava também o seu espaço, mas a verdade é que com esta dinâmica de transformação, se quiseres, do acesso à informação, e eu hoje tenho acesso à informação legal e ilegal, começa por aí, através da web, eu tenho também um hábito de acesso à informação também completamente diferente. Ou seja, eu tenho uma dúvida, vou à web. Eu tenho uma dúvida, pode ser no meio de uma conversa, é pá, o Renato Seix foi para o Bayern que dê que ano, vá, ano e tal, pronto, não sei. Mas é isto, ou seja, coisas verdadeiramente colmezinhas são resolvidas em 5 segundos. Então, subitamente é com isto que os mídias competem, que os mídias concorrem, com a minha capacidade de encontrar a informação rapidamente. Ou seja, se antes eu procurava a informação e mantinha-me atualizada e de alguma forma integrada socialmente, e agora vem este ponto muito importante, porque li ao jornal, porque li à revista e por aí fora, o problema é que neste momento a função social dos mídias começou a reduzir-se. Primeiro, porque lá está, o modelo fez com que os próprios jornalistas, os próprios profissionais, não só os jornalistas, mas os próprios profissionais associados aos mídias, pá, de alguma forma, na minha opinião, fizeram, ou estiveram muito focados no seu próprio trabalho e não houve aqui um trabalho de transformação também do seu próprio ofício, pá, e isso está agora a ser feito, mas a repelões, porque já estamos numa fase de compensação, ou seja, a transformação já ocorreu, neste momento, claramente, o vídeo, pá, e aquilo que nós hoje estamos aqui a fazer, é um sintoma disso mesmo, pá, o vídeo é algo que é, é o bico na pesquisa online, pá, tu hoje, eu tenho colegas que, isto é literal, não estou gozado, pá, tive uma colega, a quem eu lhe recomendei um livro, e ele disse-me, é pá, fixe, vou fazer o download, mas o download do audiobook, pronto, ou seja, não é a leitura, é a audição, porra, é pá, desde que funcione tudo fixe, agora, a questão é, é o outro hábito, ou seja, quando tudo isto acontece, quando tu tens podcast, quando tu tens acesso direto à opinião das pessoas, quando tu tens acesso direto, subitamente é com isto que os mídias concorrem, então, e depois, vou aqui com o ONUS, que é, eu ao falar diretamente contigo, sei que estou a falar contigo, eu ao falar diretamente com o jornal, eu não sei se estou a falar com a direção, que manda na edição, que manda no jornal, então, há aqui uma, uma autostrada muito mais direta, com o jornalista, com o consumidor e por aí fora, e por isso, acho que a produção de conteúdos, vai caminhar muito nesse sentido, a par ainda, ou seja, no sentido de nós podermos comunicar diretamente com os produtores de conteúdos, com os jornalistas, acho sinceramente que vamos ter essa oportunidade, inclusivamente eu vou poder selecionar, tendo em conta uma série de, enfim, filtros, não sei, selecionar os jornalistas que me vão providenciar o conteúdo, e acho que, para além disso, acho que, agora puxando a brasa à minha sardinha, acho que a realidade aumentada aí vai desempenhar uma função também muito, muito interessante, o modelo de negócio, logo de base, é o lixado, é pá, eu fui muito amigo, o gajo infelizmente já faleceu, do José Manuel Rodrigues da Silva, que foi editor do JL, antes disso trabalhou numa série de, pronto, de mídia, de imprensa, é pá, e eu via, é pá, eu via, entrava nas redações, é pá, eu via aquilo, é pá, aquilo era, era interessante, no contacto direto, é pá, mas era, era uma bolha, ou seja, eu falar, aliás, uma das coisas que eu, na altura, achava, vamos dizer, culturalmente interessante, mas que agora é algo que eu, inclusivamente, não diria que reajo mal, é pá, mas reajo, de forma a tentar mudar esse comportamento, é, em determinados contextos, nomeadamente em contextos mais próximos, lá está, da escrita, mais próximos da arte, mais próximos da cultura, haver, uma certa, uma certa gala, em dizer que são anti-tecnologia, e, o que é estúpido, o que é, desculpem-me dizer, a quem o faz, a minha opinião, é que é estúpido, é pá, porque, primeiro é uma negação de alguma coisa, é pá, sem, muitas das vezes, quer tentar entender as oportunidades que eu trazem, depois é uma generalização, e como todas as generalizações, são estúpidas, é pá, já de si, enquanto conceito, é pá, e, é pá, e depois, essas, enfim, essas, desculpem, essas pessoas, de facto, no final, tendo em conta todos estes processos, e tendo em conta tudo aquilo que se passou, e todas as transformações, que os mídias depois também começaram novamente, aos repelões, a sofrer, essas pessoas, no final, continuam a apontar o dedo, portanto, dizendo, não, não, a tecnologia, tramou-nos, portanto, isto, no fundo, faz-me lembrar aquilo que tu lias nos manuais de história, e, pá, de que aconteceu há 250 anos, em Londres, pá, não, não podes, é, simplesmente, logo à partida, em relação a isso, ou em relação a qualquer outra coisa, pá, dizer, não, isto é mau, porque existe, não, pá, ainda por cima, é uma generalização, é pá, é a mesma coisa que informática, é a mesma coisa que tecnologia, pá, em si, o conceito, é uma assunção de desprezo, ou seja, tudo, informática é o quê? Não, a informática neste momento, é pá, é tudo, é isto que está a acontecer agora, pá, são os meus óculos, é, é pá, é o, sei lá, é o telemóvel ligado, tanta coisa, ou seja, hoje, a transformação dos mídias, de facto, ocorreu, acho que, vai, transformar-se muito mais, acho que o modelo, tende a mudar, aliás, já de alguma forma, percebemos que toda esta dimensão de venda de jornais e de suporte através de anunciantes, também está a mudar, muito também a reboco, lá está do Google, e de dinâmicas pay-per-click, mas não só, mas também, porque a utilização também é diferente, pá, e, e acho que essa é uma parte muito importante, pá, que, como tu disseste, há pouco e muito bem, pá, as pessoas têm, nomeadamente Malta, que neste momento é decisora, pá, e que geracionalmente está um pouco afastada destes níveis de utilização, se tem de adequar, tu tens muita Malta, que hoje enquadra a utilização das suas, pá, que enquadra a utilização dos seus meios, vamos dizer assim, ou das suas pesquisas, pá, de uma forma muito, muito diferente daquela que, por exemplo, eu utilizava, há cerca de, sei lá, 15 anos, eu há 15 anos comprava o jornal, por exemplo, é uma coisa que agora não me ocorre fazer, nunca, ou seja, mais facilmente eu compro o jornal online, do que compro o jornal físico, e era uma coisa que eu até de alguma forma acarinhava, ou seja, era um objeto, mais facilmente, por exemplo, eu compro um livro, do que compro o jornal, um livro, portanto, enquanto objeto físico, lá está, porque para mim, o livro tem uma vida completamente diferente da de um jornal, e por isso mesmo, enquanto objeto, para mim, pode ser um símbolo de mais qualquer coisa, que não apenas o período de leitura, ou não apenas o que lá está escrito, e isso é uma utilização que se mantém, a do livro, a do jornal, não, e acho que novamente, diretamente está ligada com a relação que nós temos com a informação, pá, e depois também com o aparecimento das fake news, com o aparecimento também, de uma série de dinâmicas online, que fazem com que nós, depois também fiquemos, vamos dizer, de pé atrás, em relação a determinado tipo de suportes, não dá, portanto, aí esquece, porque, qual é o problema de base? O problema de base, pá, sim, é um modelo e por aí fora, mas tudo vai ter aí qualidade, pá, das duas, uma, tu tens aquelas dinâmicas tipo TV, não é, pá, e Correio da Manhã, Cabidela, pá, a malta, para, entretanto, todos ficarem contentes, pá, há um público para isso, pronto, aquele público, tradicionalmente, vai erro, aquela malta que gosta de ver a Cabidela ali a acontecer, pronto, porraio, mas há um outro público, se calhar esse público não está associado, ou não está ligado àquele meio, poderá eventualmente estar ligado a outros meios, mas neste momento não está, a verdade é que hoje, o próprio modelo de negócio, vamos dizer assim, que os mídias de alguma forma criaram e popularizaram, seja o modelo anterior, seja o modelo agora recaustado, que continua a ser um modelo publicitário e um modelo de venda de licenças, que é a venda do jornal na mesma, o que é que faz? Faz com que a qualidade do jornalismo não seja, pá, vamos dizer, a prioridade, voltamos ao mesmo tópico, opa, e porquê? Bom, primeiro porque, isto parece um bocadinho imersil, sobretudo para a malta de tecnologia, porquê? Porque, por exemplo, lá estão os meus colegas na minha empresa, há uma expectativa, estou a falar de todos os meus colegas técnicos, portanto, há falta de envelope, para programadores, administradores de base de dados, existe uma expectativa, que naturalmente tem de ser cumprida, e eles no fundo terem formação para melhorarem, mas existe inclusivamente um plano que permite que eles desenvolvam as suas competências, para que eles façam o seu trabalho melhor, pronto, e isso é algo que visa o quê? Visa que eles consigam mais rapidamente, consigam identificar oportunidades, consigam também acelerar o seu próprio trabalho, e consigam, no fundo, providenciar uma melhor qualidade do seu trabalho, ou seja, o melhor resultado, melhor resultado, não financeiro, melhor resultado em termos finais, que depois, eventualmente, poderá traduzir-se, assim se deseja, não é? Mas, isso, nos mídias, não tens nunca essa dinâmica, a lógica é, olha, vamos então esmagar aqui o jornalista, pá, porque, pá, qualquer gajo, qualquer cepo sabe escrever, sabe tirar fotos, sabe fazer isto, sabe fazer aquilo, aqueles 30 e tal tasks que tu acabaste de dizer, pá, qualquer cepo sabe fazer, não, não sabe, mas, tudo bem, e depois, pá, vamos sobrecarregá-lo o suficiente, para que, nem se ele queira, nem que ele queira, ele consiga fazer toda a formação que ele precisa de fazer, para conseguir melhorar, ou seja, se tu não tens uma estrutura, uma lógica que te permita dinamizar, na minha opinião, e fazer com que o jornalista, de alguma forma, consiga, o jornalista é um profissional de comunicação, consiga desenvolver os seus conhecimentos, naturalmente ele mirra, pá, e com ele mirram todos os processos que estão associados a ele, pá, isto seja comunicação, em qualquer nível de comunicação, seja jornalismo, seja marketing, seja PR, pá, isso naturalmente, fez, na minha opinião, com que tu hoje, tivesses, ou tenhas mídia, que de facto tem, pá, um problema, intrínseco, para resolver, como é que, este problema intrínseco, de, tu conseguires ter, valorizar o jornalista, pá, e, ao mesmo tempo, torná-te viável, pá, eu vou dar, aqui, uma grande dica, pá, não sei, se tu concordas, é pá, mas, assim, de início, qualquer negócio, pá, não dá massa, é um investimento, agora, o que é que isto significa? Eu acredito que, a partir do momento em que tu tens, um jornalismo, que está orientado para, que tem uma linha editorial, e que depois a mantenha, porque isso também é muito, muito lixado, tu tens aí uma série de, de projetos, começaram com uma linha editorial, muito interessante, pá, com, pá, com foco, e depois, a fartar a vilanagem, porque, então, isto não está na massa, portanto, bora lá, pá, se o mantiverem, se entresente ou houver, se quiseres, essa validação social, pá, com certeza, agora, para além de tudo isso, para além de tu teres, lá está, meios, jornalistas com meios, e com capacidade e com tempo, para realizar um trabalho, que de facto, seja jornalismo, ou seja, que não seja copypass de press releases, que também é aqui esta outra dimensão, porque a partir do momento em que tu fazes copypass de press releases, estás a competir diretamente com os Googles da vida, pá, e isso, vou ao Google, ou ao Bing, não vou, entretanto, né, pá, portanto, nesse sentido, pá, o que é que faz sentido, é pá, se calhar faz sentido, pá, haver mais reportagem, porque não há tanta reportagem, se calhar há mais reportagem, pá, com partidos políticos, com, pá, aberturas, com encerramentos, com coisas desse género, com manifestações, pá, e mais, porque é que não há outro tipo de reportagens, não há, pá, se calhar explorar isso, não sei, pá, entrevistas, dinâmicas, pá, coisas que dá uma forma de jornalismo de investigação, já nem falo disso, pá, que ainda é outra, pá, tudo isso, são dinâmicas que, lá está, não são imediatistas, ou seja, não fazem com que subitamente, tu sejas, é a pessoa que está a dar aquela notícia, mas pode ser a pessoa, que faz com que as pessoas consigam interpretar melhor isso, pá, e essa lógica de teres o jornalista e teres o mídia a ajudar-te a mastigar a informação e a transformá-la em conhecimento, eu acredito que esse pode ser um papel muito interessante para os mídia no futuro, sendo que, novamente, eu acredito, pá, que os mídia no futuro vão ser altamente influenciados pela tecnologia, pá, e vais ter, eu vou ter a possibilidade, lá está, de selecionar quais são os tipos que eu quero seguir, pá, recolhem, entanto, a informação, subscrevem, entanto, as notícias que eles me vão produzir, porque eu sei que eles produzem tipicamente, aliás, eles vão comprometer-se comigo a produzir, nesta e nesta e nesta área, pá, e eu, entanto, depois vou utilizar essa informação, portanto, eu ou a inteligência, a minha inteligência artificial no meu telemóvel, olha, olha o que é que se dá a passar, então, olha os trampos, olha, Marine Le Pen, Bolsonaro, pá, Niraigón, Brexit, tudo isso, de alguma forma, surge porquê? Porque, pá, não existe, algumas pessoas dizem-me, não, não, é pá, porque finalmente as pessoas, os imbecis, têm a possibilidade de votar em candidatos imbecis, pá, eu ouvi esta, e achei aquilo fantástico, de dizer, é pá, não, desculpa, imbecis, sempre houve a votar e a se candidatar, portanto, com certeza, da mesma forma que pessoas, inteligentíssimas também, a fazer, ah, achei que existe, a melhor palavra que me surge é a decadência, ou seja, porquê? Porque há de base, um problema no nosso contrato social, ou seja, isto é o meu entendimento, pá, tu estás nesta sociedade, na nossa, e agora falo exclusivamente da que conheço, minimamente, que é a nossa, ou pá, nós, por exemplo, somos tutelados por uma constituição da República Portuguesa, é pá, 99,9% das pessoas nunca leu aquilo, pá, mais, mas somos tutelados por aquilo, pelos princípios daquilo, pá, o drama não é o facto de nós sermos tutelados por uma coisa que ninguém leu, o facto é de ninguém se preocupar com isso, percebes? Esse é o drama, o drama de ninguém, porquê? Porque para muitos é um aspecto curativo, mas para os tribunais não, para as leis não, para tudo aquilo que no fundo dita o enquadramento, não. Então o que é que isso no fundo faz? Faz com que as pessoas se sintam perdidas, pá, depois, claro, tudo aquilo que neste momento são os partidos, ou seja, se a dimensão política é uma constituição que no fundo é um documento ao qual, que é inacessível, que tem coisas que, pá, já me tentaram explicar, mas que eu não sei muito bem, aquilo diz lá que a educação deve ser gratuita, mas as propinas são cada vez mais caras, e pá, então como é que eu vou conseguir resolver isso? Não sei. Pronto, então vou-me afastar dessa conversa. Depois do outro lado vês, ok, política, partidária, tipicamente a malta assistia a política, partidos, e pá, e vê, pá, todo este, tens, pronto, é a comédia de costumes, não é? Que tu tens com os, no Parlamento, com o tipo que, pá, disse que estava e não estava, com as presenças, com essas coisas todas, pá, que vão mais do que qualificar a qualidade dos partidos, vão qualificar a qualidade dos políticos partidários que estão por lá, ou de alguns, que entanto estão por lá, mas sobretudo aquilo que me faz e que demonstra, se quiser, o abismo que separa a classe política partidária daquilo que é o eleitor, vamos chamá-lhe assim, é o facto de exemplos como este, e o facto de eles, de forma continuada, portanto, de aquilo ser uma prática reiterada, indicarem que existe uma certa, um certo sentimento de impunidade, pronto, que é, de alguma forma, reiterado, é pá, por tudo aquilo que nós vemos da justiça não funcionar, ou seja, pá, eu vim para aqui e ouvi dizer que o Alias Verde teve, como é que é, pá, os crimes prescreveram, ó pá, isso faz com que o tipo pense, pá, mas para lá, a política, pá, aquilo está um lodo, pá, não quero mexer naquilo, pá, é uma grande, e depois, ao mesmo tempo, pá, a justiça, pá, não está a funcionar tão bem, bom, temos um problema então no nosso país, pá, ou seja, é um problema de regime, isto precisa mudar, não vai mudar com as pessoas, estão lá porque eles dizem que muda, mas depois aquilo não muda nada, é tudo a mesma coisa, pá, e depois, como eles são autofágicos, não é, o PSD, atacou o PS, o PS, entanto atacou o PSD, pá, aquilo, eu fico com a ideia que aquilo é todo um lodo, pá, aquilo é péssimo, então vamos meter quem? Pá, vamos meter um gajo que entanto muda isto, onde é que eu vou encontrar esse gajo? É pá, nos extremos, isto está a acontecer em todas as democracias modernas, porquê? Porque subitamente as democracias modernas, pá, enquanto processo, é o meu entendimento, desculpe, isto é o meu entendimento, novamente, é uma leitura puramente pessoal, as democracias separaram-se das repúblicas, as pessoas já não sabem o que é que é uma república, as pessoas não têm noção do que é que é uma república, pá, da mesma forma também não sabem o que é que é uma república, infelizmente, na minha opinião, mas, agora, a questão é, as pessoas não têm noção dos valores, não têm noção daquilo que está substantivamente por baixo, aquilo que nós, no fundo, estamos a garantir com o nosso regime, não têm noção absolutamente nenhuma, a decadência é isso, a decadência é isso, pá, eu sinceramente não acredito em governos de sombra, acredito, pá, acredito que a estupidez, não, não, a estupidez, já não sei quem que dizia, pá, que a estupidez é extremamente eficaz, pá, porquê? Porque, primeiro, não têm dúvidas nenhumas, opá, e depois, quando, é vitoriosa, porque, porque não têm dúvidas, não é difícil a decadência ser vitoriosa, portanto, chega e diz, é isto, agora vai ser assim, é assim, pá, eu tenho a certeza absoluta, pá, que, entanto, isto vai correr bem, por aí fora, e minto, e, pá, mas, ganho. Pá, num mundo onde tu não tens, pá, um propósito de valores, ou um propósito de princípios, a vitória é aquilo que interessa, portanto, a exportação dessa dinâmica norte-americana da vitória, que é aquilo que vai fazer com que o Trump vai ganhar outra vez, na minha opinião, é aquilo, meu, pá, aposto, eu fui o gajo, atenção, já faço poucas apostas, posso dizer, olha, as apostas todas, todas não, mas, as últimas apostas que eu fiz na minha vida, foi, o meu filho nasce no mesmo dia que eu, ganhei. não estou a gozar. O segundo, não, pronto, esta aqui fica para o último, porque foi a última, de facto, depois, o Trump vai, vai ganhar as eleições, ganhou, estou-te a dizer, o Trump, aliás, a última foi, o All Ends vai ser apresentado no Mobile World Congress, tenho uma aposta com dois colegas meus, e vamos ver, se entanto vai ser assim. E, quarta, o Trump vai ganhar, o Trump vai ganhar, vai ganhar porquê? Porque, não interessa como, ele ganha. Portanto, a ideia aqui é, é um role model, porquê? Porque ganha. Quando tu tens, porquê que, é sustentável, dentro de uma economia de mercado, se nós formos às teorias, tu sabes que isso, é o contrário da teoria de mercado, como é que é sustentável, numa economia de mercado, tu tens um gap cada vez maior entre ricos e pobres. Por isto, porque ganhar, é bom, greed is good. Não é greed, é vitória a qualquer, greed is good, tensão, ou até de alguma forma, há vários tipos de ambições, pronto, e vários tipos de ganâncias, vamos chamar-lhe assim, e acho que, de alguma forma, qualquer nível de motivação adicional é importante. Agora, dito isto, a vitória a todo o custo, não, pá, aquilo que neste momento está a acontecer, do lockdown, pá, não se trata, neste momento, de mais nada, senão dos democratas a dizerem, tu não vais ganhar. Tudo o resto, é batata. Neste momento, eles sabem, se os democratas, abrem mão disto, o presidente, vai ganhar as eleições. Portanto, isto só acaba, quando as pessoas começarem a morrer à fome. Antes, não vai acontecer, antes não vai acontecer, é pá, e é um drama, é um drama, pá, agora, voltando, entretanto, aqui à tua pergunta, é pá, porque é que isto, de alguma forma, vai continuar aqui a acontecer, é pá, e porque é que estes gajos estão a fazer a exportação do populismo, e para que é que nós estamos, vamos dizer, expostos a isso? É pá, porque não há alternativas, e porque neste momento, nós não encontramos alternativas. Porque é que eu confio que esta geração vai mudar o mundo? e vai conseguir salvar o mundo? pá, bom, primeiro porque é a geração mais consciente que nós temos em relação ao aquecimento global, claramente. pá, é malta quem tanto não está com companhias quentes, e não sei o que diz, olha, isto vai dar um estouro, amigos, portanto, depois, é a geração onde eu começo a perceber-me, em que tu tens, neste momento já milenários, bilenários, que têm estes princípios, pá, têm estas causas, e isso é interessante, ou seja, no fundo nós, mais ou menos, pronto, tivemos lá o, o homem da Tesla, agora não me recordo, pronto, aquela branca, é o Eric, sim, sim, pá, é o Musk, o Elon, pá, nós temos esse, pá, tivemos, porque sim, uma malta, pronto, Sergey Brin, também, se calhar, Google, tal, sim, uma malta, mas ninguém, que de facto seja, vamos dizer, aquele filantropo, não é, aquele gajo que em tantos dias, não, não, olha, tenho aqui massa e vou mudar o mundo, eu acredito que isso vai começar a acontecer, porquê? Porque também, o nível de reconhecimento social que isso vai obter, vai começar a ser um asset, procurado pelas pessoas, porque tudo o resto, tu neste momento já tens, ou seja, tudo aquilo que se quiseres é, o asset, pá, de ir para o hotel, ter a massagem, depois o jacuzzi, depois de fazer aquela vida, que tipicamente os anúncios, pá, do século XX, sim, vamos chamar-lhe assim, promoviam, isso já tens, é muito fácil, neste momento, portanto, o que é que te falta? pá, o que te falta é mudar o mundo, e ter uma estátua, eu não é lixado, a questão é, novamente, é uma questão social, como a que tu acabaste de falar, pronto, o entendimento daquilo que é o, o papel do professor e o papel do aluno, pá, novamente, acho que o espaço, olha, já falei dele hoje, volto a falar, esse meu amigo, o Zé Manel, pá, o gajo tinha uma coisa giríssima, que ele dizia, pá, tu podes ter, pá, tu podes ter escolas sem ministério, tu podes ter professores sem escolas, tu podes ter turmas sem professores, tu podes ter alunos sem turmas, mas aquilo que tu não podes ter, é ministério, escolas, professores e turmas sem alunos, pá, e a base, é essa, até agora, acho que nós estávamos sempre muito focados em, estivemos sempre muito focados, estamos de alguma forma preparados para, para questionar, é pá, o processo, eu falo por mim, pá, preparar, preparar para questionar o processo educativo, pá, como é que aquilo entanto correu, é pá, a dinâmica foi boa e por aí fora, os próprios professores que tu ouves, é pá, sempre que ouves falar das escolas, greves de professores, é pá, a dinâmica pró-aluno é muito, muito reduzida, eu acho que, pá, se quiser geracionalmente, esta geração, e falo da minha experiência novamente, é pá, enquanto pai, aquilo que eu gostava mais de dar ao meu filho, é mais tempo, mais tempo, e acho que isso, pá, ia resolver muita coisa, mesmo, mesmo, muita coisa, depois, pá, se tens uma segunda parte, sim, pá, que é do lado, pá, do processo de comunicação na escola, pá, que tem de ser um processo iterativo, porque antes de todos, tem de ser ali o espaço da mudança, e o espaço que prepara a mudança, que prepara o mindset para a mudança, e esse espaço, obviamente, não deve ser um espaço decadente, um espaço cristalizado, um espaço formal, onde as pessoas, no fundo, estão ali a colecionar títulos, académicos, para de alguma forma, depois, poderem fazer vénios umas às outras, enquanto passam na escada, tem de ser, no fundo, espaços de comunicação, espaços de passagem, pá, novamente, por isso é que eu acho que esta geração vai salvar o mundo, pá, eu, aliás, eu já comecei a fazer isso, eu, eu trato por toda a gente, e toda a gente é, o CEO de um banco, ou, pá, os meus colegas, pá, e isto, este tutear, como os espanhóis, nivela a comunicação, pá, porque a pessoa não é o cargo, a pessoa não é a função, hoje tu estás aqui, amanhã tu estás ali, pá, a pessoa é a pessoa, a interpretação da função, é outra coisa, todos nós, de alguma forma, o fazemos, pá, de forma mais feliz, menos feliz, ao longo do tempo, agora, temos sempre de separar um pouco isso, pá, e acho que esta geração faz isso, e de uma forma fantástica, pá, e aqui estou, obviamente, a generalizar, como todas as generalizações são estúpidas, mas, geracionalmente, eu consigo, tenho essa opinião, dito isto, pá, gosto imenso de trabalhar, aliás, tenho a felicidade de trabalhar com pessoas, pá, que têm, sei lá, 23 anos, 22 anos, e, tenho trabalho com pessoas que têm 55, hoje, pá, esta amplitude, em si, também riqueza, no sentido em que, novamente, eu consigo comunicar muito bem com essas pessoas, muito bem, consigo comunicar com essas pessoas, porque existe também, do lado deles, também, muita disponibilidade em passar, em trocar, em falar, em permitir que, no fundo, tudo flua, e essa, se quiseres, fluidez, é aquilo que depois também faz com que nós, consigamos crescer internamente, pá, eu, diria que sim, a educação vai-se transformar, olha, ainda hoje estive a falar com a minha colega, que está no Peru, estamos a preparar uma proposta, nessa área, na área da educação, para, curiosamente, não para o Peru, mas para o Chile, e falávamos um pouquinho sobre, várias soluções, a esse nível, e há um momento em que, na conversa, ou fui eu, ou foi ela, já não sei, que surge, é pá, mas até agora só falamos de tecnologia, pá, mas temos agora a falar um bocadinho dos casos de utilização, pá, porque, na realidade, vai ser isso, que o utilizador, desculpa, que o professor vai utilizar, para enquadrar dentro da sessão dele, pá, e vai ser isso que vai ditar, se as primeiras experiências, que eles vão ter, em contexto de sala de aula, vão ser experiências de sucesso, ou não, e, no fundo, aquilo que, entanto, nós estávamos a falar é, tu só fazes uma mudança, quando tens uma percepção de sucesso, não é? Aí é que dás o próximo passo, se não, depois, entanto, corre por aí abaixo. O meu mundo é esse, é o gestão de marketing, ou seja, é um mundo de gestão, onde nós, pá, temos de entregar resultados, estabelecemos objetivos, entregamos resultados tendo em conta esses objetivos, e pá, e as coisas, de alguma forma, ficam orientadas, não é? Nesse sentido. Portanto, tem essas regras. Para o fazer, precisamos então de ter competências, para conseguimos entregar aqueles resultados, e as pessoas, ou têm ou não têm essas competências, pronto, e as dimensões técnicas, vamos dizer assim, as competências técnicas, nós conseguimos dirimir através, lá está, das, das academias, pronto, e isso, e algumas competências, soft skills, e aqui estamos a falar em soft skills na casca, ou seja, estamos a falar de poderes falar bem, poderes, comunicar de forma efetiva, assertividade no discurso, este tipo de coisas. Muito bem. Ainda assim, sempre numa dimensão muito técnica. O que é que me parece? Existe uma outra parte, que eles não apanham nem na escola, nem em lado nenhum, pá, que é, ok, como é que eu pego no Platão, e o enquadro na minha vida. Porquê? Quer dizer, eles apanham, apanham, agora vem esta parte interessante, é pá, que, isto pode parecer um bocadinho de parquia, mas, é algo que, pá, que eu acho, que no fundo, é a nossa realidade. Novamente, esta geração que eu já disse que acredito que vai salvar o mundo, pá, eles não têm o Platão, mas têm o Game of Thrones. Há muita ética no Game of Thrones, há muita moral no Game of Thrones, há, há muita, dialética no Game of Thrones, há, há muitos temas, muitos temas filosóficos no Game of Thrones. e há muito Platão também aplicado ali. Então, há muito Kant aplicado ali. Então, tendo em conta isso, eles não têm determinado tipo de ferramentas, mas têm outros, que já mastigam, já mastigaram isso, e que lhes apresentam, pá, caminhos, pá, que não são, são modelos, ou seja, como todos os modelos, de alguma forma formatam, mas, neste caso, como são, se quiseres, alegorias, vamos dizer assim, vamos chamar-lhe assim, pá, permitem também que eles possam, caso, então tenham essa disponibilidade, também explorar. Isso é bom, isso é bom, pá, agora, pode, podia ser melhor, podíamos ter, se calhar, outro tipo de ensino, lá está, ainda, ao teu ponto, pá, podíamos ter um outro tipo de ensino, que, entanto, fosse mais exploratório, que permitisse, de alguma forma, ter essa dimensão de inclusão, e pá, e que permitisse, então, explorar essa lógica, desculpa, mais, interventiva da filosofia, da moral, da ética, ou pá, e que permitisse, então, que eles, para além dessa dimensão, vamos dizer, técnica, que eles continuam a ter, mas que o robô também vai ter, e que, pá, daqui a, se calhar, 30 anos, os vai substituir, mas, que tivessem também uma outra dimensão, que é a dimensão de porquê que eles devem fazer isso, e porquê que se calhar devem fazer isto de outra forma, e para onde é que devem decrescer, porque esse é um dos tópicos mais importantes, pá, que muitas das vezes a malta não tem, que é as pessoas que desempenham um determinado trabalho técnico, saberem, ok, o que é que eu, como é que eu vou, ou como é que eu quero estar a desempenhar esta função técnica daqui a, dois anos, não vamos dizer muito mais, pá, daqui a dois anos, pá, essa dinâmica, pá, é relativamente fácil, por exemplo, com o vendedor, pá, eu daqui a dois anos, pá, que ia ter, pá, uma casa, e isto e isto, pá, e já vendia e xis, portanto, é esse o meu grande objetivo, fixe, é um vendedor, está orientado nesse sentido, vendedor comercial, consultor comercial, ou a leva. Agora, outra coisa completamente diferente é, lá está, para, pá, como tu disseste, falaste há pouco de um professor, pá, pode ser um jornalista, pode ser, pá, qual é no fundo o foco, qual é no fundo a evolução que enquanto profissional eles sentem? pá, isso também precisa de estar sempre lá presente, para quê? Para que, lá está, eles próprios acreditem, tenham no fundo uma visão, para aquilo que no fundo é o seu desenvolvimento profissional, pá, e que essa visão depois também consiga, afetar positivamente tudo aquilo que está à volta dos seus processos, nomeadamente, novamente, o facto, nós temos então, um sistema educativo que está mais adequado àquilo que são as nossas necessidades concretas, do nosso dia-a-dia, mas como eu te digo, isto tudo para dizer que eu acredito que, esta geração vai conseguir dar a volta a isso, pá, porque, pá, porque é tudo muito mais imediatista, e novamente, voltando aqui, virando o Bicó prega, a realidade aumentada, opa, é tudo muito imagético, ou seja, é tudo muito mais imediato, acho que vamos ter finalmente a oportunidade de passar a informação de forma muito, 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 muito rápida. Qual é o tema? Ah, lá está, a Universidade separava-se um bocadinho do Politécnico porque dizia, não, não, nós, as pessoas que saem daqui, dominam uma área, enquanto que, e é um domínio prático e teórico, enquanto que, as pessoas do Politécnico estão focadas no domínio prático de uma área, nem um nem outro, quer dizer, epá, porque isso daqui a um ano já é treta, já, já tudo se transformou, já as ferramentas são diferentes, epá, as necessidades também podem ser diferentes, a forma como nós interpretamos as necessidades são diferentes, portanto, hoje falar, por exemplo, epá, eu escrevi, o tal livro, do WebMartin, em 2003, na altura era o WebMartin, depois, houve uma dimensão que era a Internet Marketing, depois passou para o Marketing Digital, depois, temos agora o Digital Marketing, pá, não tarda nada, vamos ter uma dinâmica um pouquinho mais holística, para incluir realidade virtual, realidade aumentada, para aí outros interfaces, ou seja, tu hoje, tens necessariamente um enquadramento, completamente diferente do que tinhas há 15 anos, mas a verdade é que foi um processo, toda uma transformação ao longo do tempo, portanto, tu, de ano para ano, tiveste sempre de adequar, e a verdade é que houve muitas universidades que não adequaram, ou seja, no fundo, o que é que tiveram? Universidades, quem diz universidades, diz vários tipos de institutos, que simplesmente, pá, foram mudando, tipo de 5 em 5 anos, currículos, para dar uma forma, se adequarem às necessidades específicas, práticas, de um enquadramento, vamos dizer, de conhecimento, que era aquele curso, ou aquela cadeira, pá, que estava a mudar. Questão, agora vai sempre mudar, e vai mudar cada vez mais, portanto, de que forma é que a universidade pode formar profissionais? Qual é então o papel da universidade, falando aqui da universidade, não, mais especificamente do que propriamente a escola? Na minha opinião, e aqui falando-te um bocadinho, até porque neste momento estou também aqui com, a colaborar aqui com o projeto universitário, pá, o meu objetivo, e aquilo que eu vejo, é que deve ser um espaço sobretudo de experimentação, e de experimentação, vamos dizer, informada, e de experimentação colaborativa, onde a aprendizagem surge, não apenas pela passagem de informação ou de dados, que neste momento já estão disponíveis para todos nós, felizmente, mais ou menos, mas, sobretudo, parece-me, pela troca de informação, pela qualificação da informação que nós conseguimos trazer, e criar, inclusivamente, ou gerar, colaborativamente, de forma a que eu consiga sair dali com mais informação, e com mais, vamos dizer, ferramentas para a interpretação da minha função na sociedade. Acho que esse é o principal objetivo de uma universidade. Ao mesmo tempo, vejo cada vez mais como a transformação social nas universidades a acontecer. E, pá, o facto, por exemplo, de ser uma dinâmica de títulos, títulos académicos, eu não sei até que ponto, ou de que forma é que nós vamos conseguir aqui, à luz disto que eu acabei de dizer, transformar esta dinâmica de qualificações, hierárquicas, que tu neste momento tens, dentro das universidades. Mas, teremos de o fazer, de o fazer, correndo o risco de, claro, as instituições, ou a instituição, vamos dizer assim, enquanto pináculo do saber, de alguma forma, também me errar. Porque, pá, neste momento, o pináculo do saber vai ser, pá, a inteligência, o neuromancer. Qual é aqui o tema? O tema tem tudo a ver, com um pouquinho, novamente, com os valores que nós privilegiamos. hoje, no nosso Every Day, o que é que nós privilegiamos? Privilegiamos ser reconhecidos, ter conforto, ter o nosso tempinho, com a família, com os amigos, e, pá, e, pá, não é pouco mais, não nos queremos satear muito mais. Toda essa conversa, é, pá, desenvolvimento social, é, pá, política, política é bom para falar com copos. É, queres falar, é, pá, vamos falar um bocadinho ali, pá, bebemos um copo, falamos um bocadinho sobre isso, é, pá, porque os ganchos estão, de facto, com espulhos. É a mesma coisa com o futebol. Pronto. Novamente, é geracional. Pronto, é um pouco isto. Eu já disse que, eu acho que a geração que está aí vai salvar o mundo. Pronto. Porquê? Bom, primeiro, porque, primeiro já não tem toda esta, esta relação com a política. Tem a mesma relação, ou se calhar uma relação pior com partidos, mas tem uma relação bastante mais simpática com a política, no sentido em que acha que pode mesmo, pá, fazer a diferença. No sentido de, pelo menos, tentar. não tem. Bora lá. Consiga, entanto, fazer. Portanto, faço. Não funcionou, pá, pior não ficou, portanto, siga. Essa abordagem, é uma abordagem extremamente positiva. Vai resolver tudo? Não. Mas é uma atitude, é uma atitude interessante que me permite pensar depois em outras coisas. Acho, sinceramente, que nós, rapaz, a história ensina-nos em períodos de cadência, normalmente o resultado não é bom. Eu acho que o resultado não vai ser bom. Ou seja, eu sinceramente acredito que vamos ter, durante este século, vamos ter temas sérios na nossa vida para resolver. Vamos ter, por exemplo, um modelo de sucesso, que é precisamente um modelo chinês, de crescimento económico, que agora até está a crescer menos, mas que vai continuar a crescer, e que vai crescer ainda mais, a partir do momento em que tiver, por exemplo, lá está, inteligências artificiais já acelerar determinado tipo de processo. Sente que eles têm uma coisa espetacular, para que é, vamos dizer, um volume muito grande de voluntários para educar as inteligências artificiais dele. Pronto, isso é, em si, acho que vai ser algo de impactante. Porquê? Porque, novamente, nós, politicamente, estamos altamente premiáveis a esse tipo de coisas. este tipo de modelos alternativos de liderança, modelos alternativos, regimes alternativos, vamos dizer assim. Portanto, acho que vamos ter, provavelmente, não sei onde, mas vamos ter, um choque civilizacional no momento em que uma democracia passa a ditadura. E acho que aí é que vai cair a ficha. E acho que as pessoas vão pensar, ou vão perceber, epá, mas para lá, isto pode acontecer. Já aconteceu na história, a mil ver, mas pode acontecer. Quando, entanto, acontece na vida deles. Pronto. E, se calhar, a dada altura, até vão dizer que aquilo está muito bem. Portanto, eu acho que isso vai acontecer, de facto. Ou seja, e não sei se mais tarde, se mais cedo, e não é por gritarmos lobo que vai deixar de acontecer. Agora, o que eu acho que é importante para, eventualmente, conseguir caminhar no sentido contrário é criarmos alternativas. e passa muito por aí. A forma mais rápida de conseguirmos criar alternativas, novamente, para a dinâmica educativa, para a dinâmica de discussão política, para a dinâmica mediática, ou seja, de mediatização dos conteúdos, é tecnologia. e muito embora eu não alinho pelo diapasão da tecnologia will save us all, mas acredito que a democratização que hoje, neste momento, tens de ferramentas tecnológicas pode-te permitir, de forma clara, chegar muito rapidamente a pessoas. Agora, novamente, tu chegas muito rapidamente a pessoas com um objetivo, com uma mensagem. tu podes chegar com o Gangnam Style e chegaste a uma série de pessoas e aquilo, entretanto, é espetacular e afetaste a cultura pop e a vida de muitas crianças. Agora, qual, no fundo, o impacto civilizacional que aquilo teve? Quer dizer, até teve algum, mas qual o impacto em termos de transformação socioeconómica que aquilo teve? relativamente reduzido. Muito embora que ele até tivesse na mensagem, acho que eu tinha lá alguma coisa, mas a questão é que não é com esse tipo de mensagens, é com outro tipo de mensagens. Novamente, eu acredito que precisamos de criar espaço para que essas mensagens possam ser construídas, para que essas mensagens possam ser discutidas nas escolas, para que essas mensagens possam ser discutidas nas coletividades, nas associações, nos espaços que hoje, ainda de alguma forma, são, sendo espaços velhos ou espaços mais antigos, são também os espaços que de alguma forma se prestam a este tipo de coisas, ou se podem prestar, podem servir para mais coisas do próprio meio de jogado a minó, ou chinquilho, mas são também as casas das pessoas o espaço onde nós, onde podemos fazer com que isto aconteça, e as casas das pessoas às vezes, são a forma, ou são o espaço onde mais facilmente nós conseguimos normalizar o discurso. Tenho um certo, a partir do momento em que tu consegues ter uma inteligência artificial, consegues ter a capacidade de emular, e tu vês nos fake news, epá, emular, rostos a falar, tu podes ter, uma inteligência artificial, pode ter uma representatividade, vamos dizer, num mundo virtual, numa comunicação virtual, numa comunicação num espaço digital. O que é que isso, no fundo, significa? Significa que, logo à partir, eu tenho uma relação, através dessa comunicação, tenho uma relação direta com a inteligência artificial. e isso, no fundo, o que é que vai fazer? Vai fazer com que, subitamente, eu consiga, através, seja com robôs, seja com inteligências artificiais, seja com elementos, vamos dizer, artificiais, vou ter uma relação com eles. Não precisa ser uma relação amorosa, também pode ser, e neste momento, já tens os tipos casados, lá está, com robôs, e por aí fora. mas, isto depois, vai ser um pouquinho, não é? Tipo, o transhumanismo, onde tu tens gás que cortam o braço para meter o braço biónico, porque é melhor. Não é? Tu tens, vais começar a ter esse tipo de dimensões. E, em paralelo, também me parece que, tendencialmente, vais começar a ter um negócio, que é este negócio, do, ainda falámos já há pouco, do, até todo mentiras, do, ah, sim, que abriram agora, exatamente, só de trabalho com eles, precisamente, sim. Agora são, precisa de telescópio, não é? Não é prescópio, sim, polígrafo. Polígrafo, exatamente. Opa, eu acho que esse negócio, vai ser claramente um negócio, negócios como esse, vão começar a aparecer, da mesma forma, também negócios de privacidade, ou seja, de manter, de facto, determinado tipo de dados privados, de pessoas privadas, ou seja, a manutenção da vida privada, acho que vai ser um negócio. Porquê? porque nós vamos ter disponibilidade de o fazer, mas depois, pá, de tu andares, tipo, 18 anos da tua vida, nas redes sociais, a partilhar fotos, e por aí fora, pá, depois de andar a limpar isso tudo, é pá, não dá. Portanto, tu vais ter malta, ativamente, se calhar, a criar soluções nesse sentido. Segurança de dados, acho que o negócio dos estafetas vai ser uma cena, pá, acho que os estafetas vão voltar, ou seja, vai andar aí muito globo, a transportar apenas a informação, porque a informação realmente importante é uma informação que se entrega em mão. Sai de uma mão, entrega-se de outra mão. Se calhar até é dita, ou seja, voltamos um bocadinho a essa dinâmica. Agora, pá, acho que corremos imensos riscos, novamente, graças a estas várias, estes vários, estes vários empregos, amplitudes, vamos dizer assim, de transformação digital, mas, ao mesmo tempo, corremos, sobretudo, o risco de não querer fazer nada. Esse é o pior risco do mundo. Pá, porquê? Porque é muito aconfortável não fazer nada. Pá, a verdade é, a nossa vida vai melhorar. Isso vai de certeza. A nossa vida, genericamente, vai melhorar em termos de conforto, em termos de todos aqueles valores, hedonistas, que de alguma forma nós valorizamos neste momento. Agora, nós, enquanto sociedade, lá está aí, falávamos já há pouco, nós, enquanto espécie, enquanto modelo de desenvolvimento social, vamos melhorar ou vamos crescer. Pois, esse no fundo é o grande desafio, porque a malta andou à espadeirada, e andámos todos, pá, aos tiros, uma série de vezes. Porquê? Bom, com certeza, porque havia, pá, interesses económicos, porque havia interesses geoestratégicos, e tudo isso, mas também, é pá, porque havia pessoas que acreditavam em umas coisas, e outras pessoas que acreditavam noutras. pá, às vezes é em deuses diferentes, pá, mas depois, pá, em coisas tão simples quanto, pá, aquela terra não era delas, ou por aí fora. A partir do momento em que nós dizemos, olha, por cima disso tudo, desde que eu tenha o meu churrasquinho de fim de semana, seja valorizado pelas minhas pessoas, pá, e tenho entrando assim uma grupeta de gás que dizem que eu sou o maior, pá, e, pá, consiga sentir que estou a melhorar todos os anos. Precindo disso tudo, toma lá, que é de alguma forma aquilo que nós estamos a fazer, e é aquilo que profissionalmente todas as pessoas fazem, profissionalmente não, de forma total todas as pessoas fazem na China, eu acho que então em termos civilizacionais nós temos aqui um tema para resolver, porque subitamente é assumir que, pá, estamos muito melhor com um deus de inteligência artificial a tratar de nós, e a malta simplesmente encosta-se e, pá, faz a nossa vida, como a queremos fazer, de alguma forma, mas sem levar-se à grande onda. Qual é que é o drama? É pá, o drama é que no fundo assim acaba a história, né? Assim morremos todos, pá, e no fundo isto é o pináculo da decadência, é o, olha, chegámos ao melhor possível, é isto. Acho que o principal risco é esse, é de alguma forma nós queremos, nós acharmos que lá está o momento da singularidade, é no fundo o topo, a partir do qual as coisas nós dizemos à máquina, olha, arranja-me a solução para isto, e depois, ah, gosto dessa solução, não gosto dessa solução, gosto dessa solução, não gosto, então implementamos, pá, e a nossa vida vai de forma exponencial melhorar. Ou não, quer dizer, porque depois tem aqui esta coisa lixada, pá, é que aquilo que é bom para mim, pá, se calhar não é bom para ti, pá, esta lógica de coisas que têm de ser boas para os outros, pá, de alguma forma elimina, pá, as pressões de pessoas que não pertencem à maioria, pá, e subitamente estamos no aonde? Estamos, entretanto, numa ditadura, a casa das douras, no 1984, pá, é isso, ou seja, se calhar com um capote diferente, com um enquadramento diferente, mas a verdade é que, a partir do momento em que nós prescindimos sempre de alguma coisa, que possa afetar, não a minha liberdade, mas a liberdade dos outros, pá, eu estou a afetar sempre o meu contexto, e isso, neste momento, é aquilo que nós estamos, de forma constante, a fazer em termos sociais, nós estamos a prescindir da nossa liberdade, a prescindir da nossa privacidade, o que é que isso significa? Significa que damos espaço a que, socialmente, lá está, a malta, não é dar barato, é dar, totalmente, a dinâmica democrática, para a malta que, que no fundo, acha que aquilo não faz sentido, e a verdade, é que, se tu perguntares hoje, a maior parte da malta, já nem falo, do facto de, da maior parte dos eleitores não votarem, não é? Nós temos taxas de abstenção acima de 50%, mas, se tu perguntares, a maior parte da malta, que vota, pá, porque é que votou em branco, ou porque é que vota ali, ou porque é que não vota ali, normalmente, não é porque, vota porque, aquele é o melhor candidato, vota porque não é, eu voto por testo, ou porque é o, de todos, o melhor, na comparação, é o menos mau, pá, e, quando isso já acontece, e já acontece há muito tempo, pá, e tu tens, no sistema que deixam a coisa a andar, pá, a lógica da decadência está instituída, portanto, acho que de alguma forma, a única forma que nós temos de dar a volta ao texto, é, lá está, falar um bocadinho, pá, e confiar que esta geração consegue, de facto, mudar o mundo, e temos de nos ajudar, nesse sentido, não é? Fazer qualquer coisa, é pá, de facto, funciona, é pá, porque acredito mesmo, acredito mesmo, é pá, acredito mesmo, devido às pessoas com quem eu interajo, é pá, dizia-me, a dada altura um amigo, que eu gosto muito, é pá, ele dizia-me, é pá, desta geração, é pá, olha, não entendo nada, não entendo a música, não entendo o que é que eles vão, o que é que eles veem, o que é que o próprio tipo de falar, pá, aquilo que eu entendo de tudo, para além, pronto, tirando dinâmicas mais particulares, porque há determinado tipo de música, pá, que há uma que é espetacular, ou há várias que são espetaculares, há outras que, amigos, não, mas isso são temas de custo pessoal, pá, mas há uma coisa extraordinária, que, para o bem e para o mal, nós conseguimos fazer, de forma generalizada, com esta geração, vamos dizer assim, acho eu, pá, que é esta capacidade extraordinária, que eles têm neste momento, de fazer as cenas, não perder, desculpa, não perder, não, não pedir, com licença, nem desculpa nem nada disso, é arrogância, pá, se calhar é, mas ao mesmo tempo, é a capacidade de testar, pá, a coisa corre mal, ok, siga, vamos tentar outra vez, vamos aprender com isso, vamos fazer com que as coisas andem para a frente, e esta atitude de transformar continuamente, de testar continuamente novas formas de resolver os problemas, acho eu é, um pouquinho aqui a resta de esperança, para conseguirmos, lá está, manter o mundo humano, durante esta chuva de tecnologia, que agora, enfim, que será um tsunami, tecnologia, que nos vai abordar aí, durante este século, opá, e que nos vai, de certo, transformar, já nos está a transformar, espero que nos transforme em coisas muito positivas, vamos ver, não é?